Oi, meninas! Voltei aqui pra dizer pra vocês que finalmente a gente vai fazer essa aulinha aqui, ó, do cachorrinho. Olha que lindo! Que fofo esse cachorrinho aqui, é peso de porta, mas vocês podem fazer almofada também, tá? Eu fiz almofada com eles. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar já todas essas aulinhas aqui, ó, dos pesos de porta que a gente já tem no canal, tá? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist com todas as aulinhas desses pesos de porta pra quem perdeu e tá entrando aí a primeira vez nesse vídeo, tá? A gente já fez a aulinha de peso de porta, olha que lindo desse gato aqui, que lindo! Tô vendendo os moldes, tá, menina? São 30 reais os moldes, olha que lindos os gatos, é bem pesado, tá? Acho que tem mais ou menos quase dois quilos aqui de areia, tá bom? Então, já tem a aulinha desses pesos de porta aí no meu canal. Então, quem não sabe aí, tá entrando a primeira vez, já tem, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a aulinha com a playlist de todos esses pesos de porta aqui, que eu já fiz e que já tem no canal, tá, meninas? Pra quem perdeu aí, tá bom? Então, já tem a aulinha de todos esses pesos de porta meu, que eu adoro fazer peso de porta. Esses aqui não são peso de porta, tá? São enfeites, que eu faço o conjunto, né? Só que aqui, é claro, eu já vendi todos os conjuntos deles, só tem esse. Eu sempre faço o gato xadrez grande e faço esses dois juntos com a mesma cor, porque daí a pessoa olha e compra os três. Esses são enfeites, tá? Não tenho nenhum pronto aqui de três casal, porque como eu disse, já vendi, gostam, né, dos gatos e compro e daí disparceira e eu vendo, eu vendo todos eles. E agora a próxima aulinha do cachorrinho. Tão esperada que já estão me pedindo a aulinha desse cachorrinho. Fofo, né? Bem lindo esse cachorrinho. E já também tô fazendo a aulinha de, pro dia das mães aí, umas florzinhas bem bonitinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó que fofinhas aí, meninas. É claro que não é privilégio meu, muitas artesãs já fizeram essas florzinhas. Eu tirei a ideia, gostei, adaptei do meu jeitinho aí, ó. Fiz com uns adesivinhos aí pro dia das mães, uma ideinha legal pra vocês fazerem aí pra dar pro dia das mães. E essa aulinha também tem no canal aí, tá, meninas? Aqui em cima do vídeo, eu vou deixar a aulinha dos aventais, que tá aqui do lado, os aventais que eu também tô fazendo pro dia das mães. Kit cozinha completo. Kit cozinha completo, tá? O paninho de prato, vou deixar a fotinho aqui pra vocês verem. O avental e a luvinha, tá? Aqui em cima eu vou deixar a aulinha das luvas pra vocês. Mas vocês entram lá no meu canal que já no começo tem a aulinha do avental, que também tá aqui do ladinho. Vou deixar pra vocês verem o avental, o kit de cozinha completo pra vocês fazerem aí, pra dar pro dia das mães também. O avental, o paninho de prato, a luva, bem bonito. Então, aqui em cima eu vou deixar a aulinha da luva. Embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a aulinha dos pesos de porta. Então, é só clicar aqui embaixo do vídeo ali, que vocês vão achar a playlist com todos esses pesos de porta. E no final daí eu deixo a aulinha da florzinha. Pra quem quiser fazer também aí pro dia das mães. Que tá próximo do dia das mães, né? Bem bonitinho pra vocês fazerem. Tem a tulipa, eu faço a tulipa e a florzinha também, né? De tecido, pra quem quiser fazer no dia das mães. Uma ideinha bem legal aí pra vocês fazerem. Tem várias ideazinhas pra vocês fazerem. Esse é do sabonetinho também que eu tirei. Não é ideia minha, tá meninas? Tirei da internet também, achei bem bonitinho, ó. É um sabonetinho com uma toalhinha. Várias artesãs estão fazendo, mas bastante ideias bem bonitinhas aí pra vocês fazerem pro dia das mães, tá meninas? São ideinhas bem legais aí das artesãs que fazem. Eu adaptei pro meu jeitinho aqui, né? Coloquei um adesivinho do dia das mães, uma toalhinha. São presentinhos aí bem fáceis pra vocês fazerem pra dar pro dia das mães. E o moldezinho também, meninas. Eu tô vendendo, tá? Os moldezinhos de todos esses pesos aqui. Esses aqui quadrado não, porque é fácil de fazer. Eu ensino vocês a fazer. É uma ideinha lá do Pinterest que eu tirei. Daí também adaptei pro meu jeitinho, né? Esse, é só de retalhinhos de tecido, esse peso de porta. Essa ideinha aqui também tirei lá do Pinterest, ó. Bem linda. Adaptei aqui, fiz aqui do meu jeitinho também. Então, os moldezinhos todos do cachorrinho agora, tá meninas? Eu tô vendendo, é 30 reais o moldezinho. Vou deixar aqui embaixo também o meu WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Pra quem quiser o molde do cachorrinho aí. Ele é bem grande, né? Ó, bem bonitinho. Faço marrom também, fica bonito, né? Porque tem o linguiçinha marrom. Faço preto e faço colorido, quem quer também, né? Fica bonito. Se inscrevam no meu canal pra quem não é inscrito aí. Que vocês estão perdendo bastante aulinha interessante. Tô fazendo bastante aulinha. Tem mais gato lá, ó. Mais peso lá, ó. Fiz um rosa também. Que eu fiz um kit de linha black. Daí, por isso que tá até com strass aqui, tá? Mas eu coloco laço, tá meninas? É que esse aqui eu fiz uma linha black, né? Fiz todo preto. E coloquei só strass. Nesse gato aqui eu também coloquei strass. Até tem um gatinho aqui pequeno. Da minha linha black. Aqui, ó. Só sobrou esse, né? Porque eu fiz uma linha toda black. Ó, que lindo. Vou deixar aqui do ladinho aqui, ó. A minha linha black pra vocês verem. Pra vocês verem que eu fiz uma linha black aí. Vou deixar a fotinha aqui do lado. Bem lindas a minha... Bem lindas as minhas... A minha linha black que eu fiz. E uma linha blue. Todo... Todo em azul aqui. Bem bonito. Só sobrou esses dois aqui também, né? Porque eu vendi toda a minha linha... A minha blue e a minha black. Ficou só esse aqui e o gatinho. Deixei esse aqui também que eu adoro. Esse cachorro, adoro meus gatos. Vendo bem esses gatos. Essa linha xadrez principalmente. Eu vendo bastante a linha xadrez. Faço ele. Quero fazer os outros dois aqui xadrez também. Porque fica um conjunto. Também vou colocar aqui do ladinho. Pra vocês verem o conjunto. Como fica os três bonito. Olha como fica bem bonito. Vou colocar a fotinha aqui pra vocês verem do lado. Então, façam aí, tá meninas? Que eu tenho certeza que vocês vão venderem. Ó o acabamento embaixo. Como fica bonito. Fica bem feitinho. Né? Nesse aqui eu coloquei strass. Mas porque foi uma linha especial que eu fiz. Linha black e linha blue. Pra vocês fazerem aí. Façam aí na cidade de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão vender. Tá bom? Um beijo então. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma... Ó a playlist com todas as aulinhas. Pra vocês fazerem. E daí já vai tá a aulinha do cachorrinho. Em cima, no cardzinho, eu vou deixar a aulinha da luva. Né? Que eu mostrei pra vocês lá. Os kits cozinhas que eu tô fazendo. E no final do vídeo eu deixo a aulinha da florzinha com as tulipinhas. Pra vocês fazerem aí. Que também é um sucesso pro dia das mães, né? Fica muito fofinha essas florzinhas. E um vasinho de tulipa que eu faço. Tá bom? E vou deixar... Eu sempre deixo também o meu Facebook. Pra vocês entrarem lá no meu Facebook. Dá uma olhada. Que eu faço bastante coisa de tecido. Adoro costurar. Me achei no tecido. Costurava bastante feltro. Mas me achei no tecido. E agora tô fazendo bastante coisas de tecido. E... E pesos de porta que eu vendo bem também. Tá bom? Dá uma fuçada lá pra vocês olharem minhas coisas. Meninas, que eu faço bastante coisa. Tá bom? Também tô lá no Pinterest. Adoro as ideinhas lá do Pinterest. Tiro bastante coisa... Ideias lá do Pinterest. Também tô lá no Pinterest. Um beijo. Aproveite a aulinha aí. Assistam todas as aulinhas. E se inscrevam aí no meu canal. Beijo, meninas. Tchau. E vamos lá pra aulinha do cachorrinho, hein? Que vocês vão adorar fazer. Tchau. 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 Tchau.